Atenção apostadores, olha só essa maravilhosa, Pietran Peol, diretamente da São Roque para todo o Brasil. Está valendo aí no primeiro prêmio. Imagina, com R$ 35,00 você pode levar para casa essa maravilhosa. E olha só também o que a Granja Cite Novo Lar preparou. Você é que está iniciando, que não está querendo levar essa maravilhosa aí no primeiro prêmio, não tem problema, viu? Você pode optar também, se você for o ganhador do primeiro prêmio, por um reprodutor da Granja Cite Novo Lar, mais duas marrãs. Estou colocando aí esse Pietran Peol maravilhoso, mas você pode escolher a linhagem de levar para casa. Lembrando que a gente faz entrega até 300km. E se você não quiser a marrã e nem esses maravilhosos, é R$ 2.000 no primeiro prêmio. É R$ 2.000 no primeiro prêmio. E lembrando que o quinto, quarto, terceiro e segunda rodada vale R$ 100,00 no Pix. Está bom demais, meu povo? Chama, mundão! É a Cite Novo Lar!